Fala rapaziada, tudo bem? Agora nós vamos fazer o desafio das gírias em português ou slangs português slangs Então vamos começar com a gíria O que é o berro? Ah, eu não posso ver? Berro Algo negativo? Uma coisa negativa que você não gostou? Tipo, parar de berrar Ah sim, sim, traduzindo em português a gente usa como gritar To yell Ela berrou com o cara porque estava muito brava Então eu estava meio perto É, estava perto Não foi tão mal, achei que ela... A palavra, vamos ver, sabe? Mitou Mitou? Mitou Ah, ele mitou ontem no jogo Ah, ele mitou ontem no jogo Cheat? Ele cheated on the game Não, ele fez... Super bom no jogo Sim Mitou Ele foi muito bom no jogo É, quem é o mito é o cara que geralmente fez coisas boas Myth? Ah, ok, isso faz sentido Ele é um mito Ah, ok Ela imitou, ele imitou Isso faz sentido Quero falar alguma coisa É difícil quando você não sabe como escrever a palavra É, a próxima também é bem comum O pessoal mais jovem usa Meu irmão, acho que é a galera mais nova Parça Caos do Limar E parça? Um amigo Um amigo Um amigo Um amigo Um amigo Um amigo E aí parça? Tipo parça Eu ouvi parça Um amigo Um amigo Ah, essa é fácil Tá na Disney Ele é tipo... Ele não está focado no que está fazendo Sim, meio Um amigo Eu disse que a pessoa não está focada É, não deixe de ser Tá doida Sim, tá doida Ela é louca Eu estou... Tá bem, pô Acertou E aí tio É tipo, hey dude Sim, tipo, o mesmo O que é ranço? Eu nunca ouvi É uma coisa muito comum RANÇO Ah, você escreve como... R-A-N-C-O Quando você não gostou de alguma coisa e você fica bravo É, quando você despreza uma pessoa Como eu explico? Mas você não gosta de alguém Sim, você não gosta e você despreza Eu uso muito Partiu Começar Alguma coisa To start Pode ser, pode ser começar alguma coisa Ou partiu, partiu festa Tipo, let's go to the party É tipo, let's go Let's go Ah, stalkear Nem vou perguntar pra quem que é stalkear, né? Né? Stalker Stalker? Stalker? Stalker Não, em português é stal... É muito ruim Mas eu sei que... É, não é stalker É stalkear Quando você está stalkeando alguém no Instagram É Tipo, deu ruim Quando você come algo ruim e deu ruim Não, eu estou... Não, se você gosta de uma menina e você convita ela e ela fala não É, deu ruim Tipo, deu ruim Deu mal Ficar pistola Essa é boa Que diabos? Porra, fiquei pistola com aquele cara Scared? Não, isso não é scared Você chegou em uma luta com ele Eu fiquei muito ansioso porque eu não gostei de algo que ele... Pistola? Pistola Pistola MDS É como a abreviação do slang Oh, meu Deus Sério? Meu Deus do céu Oh, meu Deus Isso é tão ruim Eu nunca vi ninguém usar isso Na verdade, é tipo, meu Deus Meu Deus É tipo, oh, meu Deus Mas a gente faz textos assim? Aham Meu irmão Meu irmão Eu acho que isso é tudo Eu acho que tá bom, né pessoal? Foi bastante gíria E eu, foi muito bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deu um like e se inscreve no seu canal E se você quiser falar algo, você pode falar Não Obrigado por assistir o nosso vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Me guessing português Você nos deu um show dos slangs Eu achei que era muito fácil Sim, né? Em inglês foi mais difícil do que em português Foi só difícil quando eu não entendi a sua pronúncia Por stalker 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 Você falou muito... Tá bom, gente, então... Tchau